Clara como a luz do sol Clareia azul no céu, na paisagem Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareia azul no céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Dateando o horizonte Brilham rios, fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vão E são como o tempo Luz do divino ao querer Seria uma sereia ou seria sol Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Subiu o sol Da manhã Um sonho de criança Subiu o sol Da manhã Prateando o horizonte Prateando o horizonte Brilham rios, fontes Numa cascata de luz No espelho No espelho dessas águas No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vão E são como o tempo Luz do divino ao querer Seria uma sereia ou seria sol Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Subiu o sol Da manhã Um sonho de criança Subiu o sol Da manhã Um sonho de criança Um sonho de criança Um sonho de criança Notí o sol Que era uma sereia ou seja sol Uma sereia ou seja sol No espelho